Falei pra você que era só um minutinho, portanto estamos de volta aqui com o nosso plantão Alagoas da Sua, TV Ponta Verde. Ó, vocês lembram daquele vídeo que mostra o segurança tentando retirar um vendedor ambulante da faixa de areia, ali em frente ao hotel na Praia do Francês? Pois a gente mostrou aqui ontem, no plantão. Então, a nossa equipe esteve no local, conversou com o vendedor que aparece no vídeo e com outros ambulantes da praia. A Estela Nascimento, agora, na tela do plantão, essa história é tua, Estelinha. Conta, vai! Cartão postal de Alagoas, a Praia do Francês, é uma das mais famosas do estado. A beleza do local encanta quem visita esse pedacinho de paraíso. Muito natural, muita beleza natural, é isso que me chama muita atenção. Gostei demais, valeu a pena. Nesta segunda-feira, um vídeo que mostra um segurança de hotel tentando impedir que um ambulante fique na frente do empreendimento na areia da praia, ganhou as redes sociais. Eu tenho a minha documentação correta, detalhe. Vou mostrar aqui, porque você vai... Detalhe, isso aqui é órgão da União, isso aqui é público. Você concorda comigo que isso aqui é do hotel, essa areia daqui? Não. Esse espaço aqui é privativo do hotel ou é nosso? É nosso. O ambulante do vídeo é Jadson da Silva, que há quatro anos vem de churrasquinho na areia da praia. Ele explica o que aconteceu. Partiu da direção do hotel, tá? Delimitar a área da frente do hotel. Então, houve dois seguranças que vieram até nós para que a gente não ficasse na frente do hotel. E eu achei isso abusivo. Logo cedo de manhã eu vim aqui para esclarecer, tentar conversar com a direção do hotel para saber o que tinha acontecido, porque eu me recusei a sair da praia. E tanto é que o vídeo viralizou, né, e nas redes sociais. E na verdade a gente não quer denigrar imagem de ninguém, a gente quer os nossos direitos. Patrícia vende saídas de praia. Ela tem 35 anos e desde criança já vinha com os pais vender produtos no francês. A ambulante também diz que está sendo impedida de trabalhar em frente ao hotel. Eles mandaram a gente sair da frente do hotel. A gente trabalha na frente do hotel, só que na entrada não empata a visão, não faz nada com ninguém. E o meu carrinho, o carrinho da minha irmã fica na frente e ele veio até mim e mandou retirar. Depois da polêmica, muitos ambulantes trabalharam tranquilamente na frente do hotel nesta terça-feira. Mesmo assim, os trabalhadores que dependem das atividades para sustentar suas famílias estão preocupados. Vivo disso aqui. O meu emprego é esse, meu ramo é esse. Criei meus filhos com essa venda de coco aqui. Só que hoje, na época que nós estamos aqui vivendo, a situação está muito difícil para a gente trabalhar. É perseguição de um lado, perseguição do outro, entendeu? Aqui nessa área aqui da orla, se a gente está trabalhando, não pode ficar, entendeu? Lá na areia já teve esse problema com o nosso amigo ali de frente do hotel Ponta Verde, que é um pai de família também. Então, o caso é esse. Nós estamos com a mão, sem saber o que é que faça da vida aqui na Praia do Francês. Todo mundo precisa trabalhar? Todo mundo precisa daqui da Praia do Francês. Os nossos impostos, nós pagamos tudo daqui da Praia do Francês. Que é a única renda que nós temos, nós tiramos dessa areia da praia aqui. Que a gente não tem emprego, entendeu? Então, a gente tem que viver daqui dessa praia. Não só eu, como todos que trabalham aqui. Todos que estão aqui na Praia do Francês, todos eles são pai de família. E o senhor está tendo dificuldade para trabalhar aqui? Com certeza. Nós estamos, não só eu, como todos, que nem aconteceu com o nosso amigo ontem ali embaixo, a dificuldade que ele... Em nota, o hotel diz que sente muito pelo fato ocorrido, que sempre trabalhou em prol da sociedade e da melhoria da estrutura da orla do Francês. Dá como exemplo o jardim e o parque infantil feitos no local. Olha, e nós também tentamos falar com a Prefeitura de Marechal de Eudora, mas a assessoria de imprensa disse que o prefeito não vai se pronunciar sobre o caso. Por que, prefeito? Por que não vai? Tudo bem, pode se pronunciar ou não. Mas seria mais decente, mais nobre, que a Prefeitura desse o pronunciamento oficial dela. Para não ficar, eu disse, me disse. Essa faixa de areia, me dá aquela parte, a parte que aparece da areia até o hotel. Vai mostrando, vai vendo aí, vai mostrando. Meu amigo, em qualquer parte dessa areia, se o cara é cadastrado, não tem segurança de hotel do mundo que diga que o cara não pode ficar ali. Me mostre um, pode ser hotel, pode ser restaurante, pode ser o que for. Aqui não pertence a ninguém, é patrimônio da união. A Marinha do Brasil é quem é responsável por isso aqui. Marinha do Brasil, a união e não hotel de A ou de B. Para chegar lá e dizer que o cara pode ou que o cara não pode ficar lá na frente do hotel, na faixa de areia. Que conversa é essa, rapaz? Isso é conversa, rapaz. Deixa o povo trabalhar. Deixa o povo ganhar o dinheiro, honestamente. Vá cuidar lá da parte interna do hotel. Se o cara quiser ficar. A calçada do hotel termina aqui. Se o cara quiser ficar. Que, aliás, o hotel lá do outro lado, não é nem na faixa. O cara quiser ficar ali. Olha, se o cara quiser ficar parado aí, nesse mesmo lugarzinho, não está aqui, o hotel não é aqui, o cara quer vender. O cara pode vender, meu amigo. O cara pode, o hotel comprou isso aí, foi. E a prefeitura tem que dar uma explicação. Tem que explicar oficialmente. Não deve se omitir nesse caso. Não deve, que isso é um caso, inclusive, de interesse público, de interesse social. Acabar com esse abuso de poder econômico aqui. Isso é conversa, rapaz, porque o cara se acha poderoso, dono de um hotel, dois hotéis, não sei o que lá, vai querer fazer o que, vai fazer o que quer, o que não quer, rapaz, casar e batizar. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vou te contar o negócio. Vamos mudar de assunto, Guinezinho? Falar de coisa boa? Ó, deixa eu te falar o negócio. Rapaz, você sabe onde está acontecendo o maior carnaval, sabe? Eu digo para você, na Atlântica Motos. Gente, é o maior bloco de Ronda Zero do estado. Então, o que mais vende? É o bloco que mais entrega. Estou falando para você, o que mais contempla sai da número um. Atlântica Motos. Também pudera, né? Toda a linha CG 160 esse mês. Esse mês, você leva com 100. Só 100 reais de entrada. Aí é venda em bloco mesmo. É a massa. É todo mundo saindo de Ronda Zero, hein? Vai ser de Chile e de CG por aí. Pode acreditar. CG Titan 160. Só 100 reais de entrada e saldo em pequenas parcelas. Não se preocupe. CG Fanta 60. Também entra na folia. Só 100 reais de entrada na Atlântica Motos. Pensa que acabou? Tem a Start também. CG 160 Start. 100 reais de entrada e o resto você pode parcelar a perder de vista. Olha que legal. Só não perde essa chance, viu? Carnaval Atlântica. O maior bloco de Ronda Zero do estado com toda a linha CG 160 saindo por 100 reais de entrada. É carnaval, então, ó. Já sabe, né? Capacete na cabeça. Cabeça no lugar. E se for beber, deixa a moto em casa. Tá? Esquece. Se bebeu, não vai pilotar não. É o recado da Atlântica Motos e da TV Ponta Verde. Olha só, um telespectador enviou um vídeo para o nosso Plantão Zap mostrando uma barreira que deslizou lá no bairro do São Jorge. Vamos ver? Eu quero. Na tela do plantão. Vai. Gente, Travessa Leão. Estou aqui do outro lado. Barreira Rio ontem. Ali, ó. Cadê a descrição? E você vendo mais perto, está toda a UCA por baixo. Defesa Civil. Se orienta aqui, ó. São Jorge. Vou encaminhar aqui para vocês um vídeo, outro localização, para ver se faz alguma coisa antes que essas casas sejam engolidas por esse buraco aqui, ó. Barreira toda Rio aqui, ó, do lado. Olha, o nosso telespectador também enviou outros vídeos mostrando situações diferentes, inclusive de alagamentos, lá no mesmo bairro, lá no São Jorge. E nós temos esses vídeos. Vamos ver. Olha aí, ó. Uma rua completamente alagada. Vê só. E ele filmou tudo. Local. Foi muita chuva, foi muita chuva, foi água, né? Vai vendo aí também, ele mostrando. Ó, em nota, né? A Defesa Civil de Maceió informa que a ocorrência mostrada não foi registrada no sistema, mas que vai encaminhar uma equipe, mesmo assim, ao local, para definir as medidas adequadas conforme a situação. Só lembrando o seguinte. O número da Defesa Civil é 0800 030 6205. 0800 030 6205. O número para você ligar na Defesa Civil. Quer mandar um vídeo para a gente? Está aí o número 99430 0889. 99430 0889. É o Plantão Zap. Pode mandar o seu vídeo que a gente vai aí botar o seu vídeo no ar. Ô, Guinézinho, bora ver como é que anda o nosso pessoal na nossa live, na nossa fanpage. Aproveita, gente. Compartilha a página com os amigos também, tá bom? Vamos ver aqui a nossa página oficial no Facebook. A Lore em Lisboa. Acho que o pobre dele é só... Ah, o peixe dele é só traíra. Aquele vendedor de peixe é só traíra. Gostei, Lore. Gostei. O Antônio José. Boa tarde, eu estou aqui em Pernambuco. Valeu, amigo velho. Helder Santos. Fábio Araújo, grande repórter. Forte abraço para você, Fabão. Helder Santos. Lauro, esse piado é de Gavião, rapaz. Gavião Cariroz, diz ele. Ô, Nando, você está vendo que esse cancão aí está muito fake? Ué, ninguém sabe cancão aí sem futuro. Olá, Estibúcio. Boa tarde, um beijo. Sou de Coqueiro Seco. Terezinha Santos, boa tarde. Lauro, estou sempre ligadinha no seu programa, viu? Mande um alô para Coruripe. Que coisa boa. Alexandre Lopes. As praias estão parecendo as ruas do centro de Maceió. Jean Carlos, manda um abraço para Jean. No Jacintinho. O Helder Santos deu uma risadinha aqui, né? Misael Oliveira, manda um salve para... Parque dos Eucaliptos. Vamos ver só mais uns aqui, lá mais na frente, para a gente ver. O Ney Lima está lá na capela. Janaína Soares, pedindo um abraço para o Feitosa. O Marcos Douglas, a gente de presídio tem que ser em alto mar. Nelson João, boa tarde, Lauro. A questão de transporte aqui no Estádio Gomes está sério, rapaz. Felipe Santos. Olha, aqui no Santa Maria, na quadra de esportes, ficam muitos rapazes de motos fazendo manobra. Um barulho e com crianças para falar e para ver o que as autoridades... Então, essa é uma denúncia séria, na quadra de esportes, lá do Santa Maria. Vamos ver se a polícia dá uma passadinha por lá, nossos amigos, a polícia, para evitar que isso aconteça. Olha, pensando em minimizar os traumas psicológicos causados a moradores do bairro do Pinheiro, a Secretaria Municipal de Saúde, junto com o Conselho Regional de Psicologia, resolveu disponibilizar acompanhamento gratuito com psicólogos. A reportagem é de Ludmila Calheiros, agora, na tela do plantão. Lud. As marcas do que ocorre no Pinheiro, ainda sem explicação, são maiores que o afundamento do solo, as rachaduras em paredes e ruas. Estão no psicológico de quem apostou tudo o que tinha, construiu uma vida no bairro e hoje precisa abandoná-lo. A Secretaria Municipal de Saúde já prestou atendimento psicológico a mais de 50 famílias que vivem o drama de terem seus imóveis atingidos. As pessoas entram em contato com o 0800 da Defesa Civil, solicitam atendimento psicológico e a Defesa Civil repassa para nós e nós vamos à residência da pessoa fazer esse atendimento. Mesmo que o morador já tenha se mudado, nós vamos ao novo endereço fazer o atendimento a eles. As pessoas também podem nos procurar, como nós estamos todos os dias em campo, aqui no Pinheiro, então as pessoas podem nos procurar e solicitar o atendimento psicológico. O Conselho Regional de Psicologia irá ofertar atendimento voluntário aos moradores do Pinheiro. A ideia é que a ação ocorra em forma de plantão. Pode ser dias à noite, provavelmente, e finais de semana. E aí a população fica atenta e qualquer informação pode vir aqui também no Conselho. Para se cadastrar no atendimento realizado de forma gratuita no Conselho Regional de Psicologia, há duas opções. A gente tem pedido para a população procurar a ONG SOS Pinheiro, que é quem está em uma parceria mais direta com a gente, mas também tem pessoas da população aqui do Pinheiro vindo no próprio conselho, deixar nome, endereço, telefone, que a gente já vai entrar em contato a partir dessa semana para iniciar esses atendimentos. Antes de iniciar os atendimentos, a conselheira explica que os psicólogos voluntários devem passar por uma capacitação em desastres, já que o atendimento aos moradores tem suas peculiaridades. A psicóloga da Secretaria Municipal de Saúde, que já realiza o acompanhamento e também já trabalhou com vítimas da enchente em branquinha, relata que muitos estão sem dormir, à base de medicamentos. O nosso objetivo, enquanto psicólogo na emergência, é aliviar sintomas e fazer os encaminhamentos necessários, além das informações e orientações sobre o que está acontecendo. Para o Conselho Regional de Psicologia, é uma importante ajuda a quem vive o drama das incertezas. São planos, projetos, histórias, vivências e projetos futuros. Tudo está envolvido numa questão como essa. E agora eu vou abrir mão do meu lugar em nome de quê? E ainda por cima nesse mar de incertezas que a gente tem vivido. Mar de incertezas. Disse tudo, morador. É assim que estão se sentindo, nesse local que está o pensamento dos moradores do Pinheiro. Vou mandar um beijo aqui para a dona Eliette, mãe da minha amiga Karina. Dona Eliette, beijo para a senhora. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Olha, vou voltar a falar com o repórter Evandro Amorim. Ele vai contar a história da prisão de alguns envolvidos naquela rastrão lá da Barra Nova. Nós mostramos no início do programa aqui. Os criminosos estavam usando um táxi, Evandro. É isso mesmo, né? Conta aí para a gente. Quantos já estão presos? É isso mesmo. Isso mesmo. Estavam usando um táxi e estavam aterrorizando, né? Mas o pessoal aqui de Marechal, que tem o comando aí, sob o comando do Dr. Leonan, não deixou barato, não. Foi atrás e conseguiu capturar dois. Eram três. Dois já estão atrás das grades. O Rafael e o Jordani. 23 e 18 anos. E a gente vai saber como é que esse povo estava atuando. Porque pegaram táxi, na boa, né? Olha a cara de pau. Pegaram táxi, na boa, e estavam aterrorizando nas ruas, pegando o celular, inclusive de crianças. Essa cena que a gente mostrou aí, né, Lauro? Deles chegando, descendo do táxi, aterrorizando as crianças, é uma coisa absurda. Boa tarde, doutor. A polícia agiu rápido com que linha de investigação? Boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez, a Polícia Civil logrou êxito na captura desses dois indivíduos envolvidos nessa série de roubos que vinham sendo praticados aqui na cidade de Marechal de Eudoro, mais precisamente na Barra Nova e na Massagueira. Tomamos ciência também que eles tinham praticado anteriormente outros roubos em cidades distintas e a ideia, o modus operandi desses indivíduos era justamente que eles praticavam esses crimes aqui na cidade de Marechal e foragiam pra outras cidades, no caso, onde nós os capturamos, Maceió. E não foi diferente que nós chegamos ao paradeiro desses indivíduos. nós obtivemos informações através do Disque Denúncia, com o número 181, que eu ressalto sempre a importância que a participação junto da população com a polícia, pra que nós possamos chegar, sim, na elucidação de crimes como este e conseguimos chegar no paradeiro desse taxista que estava na rua Cabo Reis, transitando por ali, não temos ao certo certeza se ele iria foragir ou não, mas nós o capturamos nesse exato instante na cidade de Maceió. Doutor, me explica uma coisa pra quem está em casa. Quando o senhor fala esse taxista, ele exerce a profissão como taxista, é isso? Isso, ele exerce a profissão de taxista e como bico ladrão. Ele disse num primeiro momento a nós da polícia que os indivíduos pegaram carona no táxi e o forçaram a praticar esse delito. Mas num segundo instante ele voltou atrás e confessou a autoria do delito. Disse que também assim com eles integrava esta organização criminosa que de forma cruel, Bárbara, como vocês puderam ver aí nas imagens, atuava em cima de inocentes, pessoas inocentes pra praticar esses roubos. Mas agora eles estão presos pelo crime de roubo qualificado e majorado e também pelo crime de organização criminosa. Ele é o Rafael Lourenço Ferreira? Isso, o Rafael Lourenço Ferreira e também o... Jordane Ferreira. Jordane Ferreira, o vulgo Jó. Ambos estão presos e as equipes continuam em diligência atrás do terceiro elemento. Agora me diga uma coisa, era um trabalhador? Era, né? Acabou caindo aí na bandidagem. Era um trabalhador e ele chegou e falou assim, ah, doutor, precisava tirar um por fora, o táxi não estava dando. O que ele alegou quando o senhor conversou com ele? Não, na verdade, o ofício de taxista funcionava mais pra mascarar a atividade delituosa, sua atividade principal era sim o mundo do crime. Mas essa atividade teve fim hoje com atuação rápida e eficaz da polícia prendendo essa organização criminosa. Na prisão aí do Jordane, ele também alegou alguma coisa? Porque eles aparecem nitidamente na filmagem, né? Isso, as imagens são bem claras, as vítimas já vieram aqui na delegacia e fizeram reconhecimento visual e fotográfico, mas no caso do... ao contrário do Rafael, que confessa essa altura do delito, o Jordane, ele nega. Mas isso é tese defensiva dele, já que como você bem frisou, as imagens são claras. Imagem, né? Uma imagem realmente diz absolutamente tudo. Agora eu fico pensando, doutor, se isso não tivesse... eles não tivessem presos, né? Porque a gente já tem, a gente é sociedade, né? A gente já tem dois homens na moto. Se for à noite, então, né? É um perigo. Dois homens na moto à noite. As mulheres entram em pânico, os homens também, né? Dois homens na moto se chega com um berro na mão, com uma arma na mão, né? É, assalto na seta. Agora é um táxi que ninguém nem tal estava aterrorizando com um veículo de trabalho que era para mascarar mesmo. Exatamente. Era para mascarar ou talvez não, até escancarar a sensação que eles tinham de impunidade, já que é muito mais fácil se localizar o paradeiro de um veículo quando se trata de um táxi. E não foi outra, justamente por isso, que nos ajudou a encontrar o paradeiro desse indivíduo. Tinha ele certeza de que estaria impune, mas na verdade a polícia caiu em campo, saiu de suas fronteiras, no caso a polícia civil que atua em Marechal, foi até a cidade de Maceió e conseguiu capturar esses indivíduos. Agora senti firmeza aí da colocação. Por quê? Porque o doutor Leonardo estava falando aqui antes, minutinhos antes da gente entrar no ar. Olha, esses dois aí, a gente chegou aí num bate-papo informal, tal, não, não é bem assim. Aí a gente ficou até meio constrangente, será que não são os caras? Não é isso, doutor? Armaram toda uma situação, não é, foi a primeira vez, pode ter sido. Primeiro deram uma de inocente. Isso, mas como eu disse, eles não tinham tese defensiva nenhuma, pois nós já tínhamos as imagens claras e nítidas e tínhamos outros informes, como dito do Disque Denúncia, que nos davam a certeza de que eram eles os envolvidos nessa prática delituosa. quadrilha que atuava tão na carceragem aqui. Sim, a gente pode chegar ali perto e ver se eles querem falar alguma coisa na carceragem? Podemos? Se possível, é melhor falar com as vítimas primeiro. As vítimas? Bom, as vítimas estão chegando aqui, o senhor pode ver se o senhor consegue chamar? Vamos fazer o seguinte, a gente dá um intervalinho e a gente já volta, pode ser? Ok, a gente vai se posicionar aqui e eu já volto com mais informações. Lauro, é com você. Combinado, Evandro, combinado. a gente está aí com o delegado para as vítimas estão começando a chegar na delegacia e nós vamos conversar com essas vítimas. Lembrando aí, o doutor Leonan falou em crime de roubo majorado, né? É bom lembrar que esse tipo de crime, ele tem pena prevista de quatro, preste atenção, há dez anos de prisão e multa. Ou seja, ou seja, não tem fiancinha, não. vai ficar aguardando no gradenal. O cara usa o táxi, ele é taxista, ele é taxista, aí usa o táxi para cometer roubos. Magia. Ele é ladrão, ele é ladrão, né? e ali como uma fachada para uma vida normal, uma vida honesta, ele trabalha no táxi. O próprio táxi que é dele, ele usava para cometimento desses crimes. Isso é um bandido desqualificado. Venha para cá, eu tenho um recado para você. Vê só, gente, é a estação do preço baixo lá no açaí atacadista, tá? Sim, o açaí é o ponto certo para você encontrar a maior variedade pelos menores preços. São produtos da estação e as melhores marcas, incluindo uma seção completa de hortifruti, viu? Com tudo sempre fresquinho. No açaí de Arapiraca ou no açaí de Maceió, você compra mais, paga menos e com facilidades, pois o açaí aceita diversos cartões de débito e de crédito também. Tudo isso, claro, sem falar nas ofertas imperdíveis para dar um refresco no seu bolso. Agora mesmo, aproveitar a estação do preço baixo no açaí. Consulte os endereços e ofertas em açaí.com.br. O Ministério Público de Alagoas lançou uma nova ferramenta para quem quiser fazer denúncias ou reclamações online. O aplicativo Ouvidoria MPAL já está disponível para ser baixado gratuitamente, tá? Ludmila Calheiros traz essa história para a gente na tela do plantão. Lud, a história é sua, pode contar. Com a Ouvidoria criada em 2012, o Ministério Público Estadual agora conta com uma nova ferramenta que busca facilitar ainda mais o canal de comunicação com a população. É o aplicativo Ouvidoria MPAL. Ouvidoria, ao ser criada, ela vem evoluindo no sentido de oferecer determinadas ferramentas à comunidade para que ela possa interagir de forma mais efetiva e mais ativa com o Ministério Público. Portanto, a Ouvidoria já dispõe do seu site próprio para necessariamente receber as reclamações, alogios, encaminhamento, todas as postulações da comunidade. Mas agora disponibiliza esse novo aplicativo propiciando que a comunidade consiga dialogar de forma mais presente, mais intensa com o próprio Ministério Público. O app está disponível para ser baixado de forma totalmente gratuita em celulares do tipo Android. É só buscar Ouvidoria MPAL e clicar para baixar. A instalação é rápida e logo é possível ter acesso aos canais, elogio, sugestão, reclamações, informação e, claro, denúncias que podem ser feitas de forma anônima. As denúncias podem ser realizadas anonimamente. Quando realizadas anonimamente, cabe ao órgão verificar, fazer uma triagem do grau de veracidade daquele conteúdo. Por vezes, a pessoa quer ficar protegida, a gente tem o cuidado de fazer uma avaliação criteriosa para verificar se aquela demanda deve ser ou não impulsionada. Mas terá, sim, uma resposta efetiva da ouvidoria. Quando, em outra oportunidade, poderá ser feita ou pessoalmente ou por intermédio do site ou por intermédio do aplicativo e, de certo, também o aplicativo irá propiciar o acompanhamento da demanda dirigida ao Ministério Público de Alagoas. O ouvidor do MPE explica que é possível encaminhar arquivos como fotos e vídeos para a fundamentação das denúncias. A expectativa é que o volume de informações recebidas aumente. Na verdade, o aplicativo vai propiciar que a comunidade em geral possa fazer o encaminhamento de suas reclamações, pode fazer essas reclamações com encaminhamento de vídeos, de fotos, solicitando exatamente uma atuação imediata do MPE e indicando qual é o órgão que o MPE deverá interferir para sanar exatamente aquele direito afetado do cidadão que provocou a intervenção do MPE. Muito bem. Está aí, portanto, Ministério Público oferecendo mais uma ferramenta para a população, dando à população mais uma opção. Então, vai na página do Ministério Público, pega o aplicativo, baixa, é tudo online, você pode fazer a denúncia, tudo lá, online, direto para a ouvidoria. Doutor Leão Araújo, grande promotor de justiça que agora é o ouvidor do Ministério Público. Vou voltar lá para Marechal Deodoro com o repórter Evandro Araújo falando sobre a história... Ah, meu pai, hoje eu estou que estou. Evandro Amorim falando sobre a história dos bandidos que usavam táxi, táxi para cometer arrastões lá em Marechal, Evandro. Evandro, eu vou te contar um negócio, seu amigo hoje está demais, de lascaridade. Zé, menino, eles não eram, eles não eram a Angélica, mas iam de táxi, né, praticavam, foi péssimo essa, mas enfim, vamos lá. Doutor Leão, a gente estava aqui falando com o senhor justamente desses bandidos aí que estavam aterrorizando, roubando os celulares e tudo mais. O pessoal está chegando, né, as vítimas estão chegando aqui, né? Isso, nós já temos ciência de que várias dessas vítimas como por nós narradas estão a caminho da delegacia e estamos justamente aguardando esses depoimentos para robustecer os autos do inquérito e atestar a materialidade delitiva. A gente até tentou ali falar com o Rafael e com o Jordani, mas aí cobriram a cabeça, enfim, está lá no final da cela, como tem outros presos lá, a gente não pode mostrar isso? Isso, inclusive por determinação judicial. Tá, ok. Então, as vítimas, que não foi uma, duas ou três, né, foram várias pessoas, estão nesse momento aqui a caminho, porque quando chegou a informação, todo mundo falou, opa, o meu celular levaram? Exato, nós obtivemos essas informações através de diversos meios de comunicação. Diz que denúncia 181, vítimas vieram até a delegacia, inclusive via WhatsApp, recebemos, como dito, esse próprio vídeo, e vítimas reclamando dessa atuação, dessa quadrilha, que não é de hoje, que vinham praticando esses arrastões aqui na cidade de Marechal. Muito obrigado, doutor Leonan, pelas informações aí, pelo trabalho, viu? Eu é que agradeço, qualquer coisa, estamos à disposição. 181 ajuda, ajuda de verdade para a polícia colocar atrás das grades os bandidos, né, Lauro? Eu volto com você no estúdio, e não é de táxi. Pois é, meu Evandro, agora vou te falar um negócio, rapaz, como é que pode, camarada, tem até uma profissão decente, profissão honesta, que eu respeito muito, que é a profissão de taxista, e ele com o próprio, chegou primeiro para contar para a polícia, não, eu fui forçado, os caras entraram no meu carro, meu, depois, quando ele viu o cancão piando, ele falou, delegado, deixa eu contar a história real para o senhor, sou bandido, sou ladrão, os caras são compaças meus, e eu estava participando dessa quadrilha, dessa organização criminosa, assim, do senhor, dois presos, inclusive, esse bandido, que enoja, que enlameia, que suja a profissão de taxista, esse, olha, você verdadeiro taxista, se preocupe não, esse bandido aqui, não pertence à sua categoria, ele é um bandido disfarçado, um bandido disfarçado, não merece sequer o nosso respeito, agora vai ter que pagar, vai pagar caro, e a polícia está no encalço do terceiro, hein, a polícia está no encalço do terceiro bandido, tem que ser preso, e os três tem que pagar com tudo, na pior qualidade que possa ter aí, já está sendo, é roubo majorado, já começa a ter umas agravantes aí, ó gente, nós estamos na semana de volta às aulas, e é preciso ter atenção no trânsito, e também no transporte das crianças até as escolas, Júlio Oliveira é quem traz dicas de segurança para a gente, Julinha, na tela do plantão, é com você. Marina estuda tarde, vem à escola com a avó, ela aprendeu que é importante chegar sempre com segurança. Ela sempre coloca o sino de segurança, ela nunca deixou de colocar, ela vai bem devagar, porque ela fala uma frase, que é assim, é melhor chegar vivo do que chegar no hospital, e eu, quando eu crescer, quero sair como ela, no trânsito, e quando ela vem para o colégio, ela sempre respeita a faixa, o sinal, e estaciona no lugar certo, porque tem muitas pessoas que estão achando no lugar errado. A pequena Júlia, de sete anos, já entendeu que usar o cinto de segurança é fundamental. Quando tiver o sinal de cá vermelho, a gente tem que passar. Segundo o diretor da escola, os alunos participam de palestras e aulas práticas sobre o trânsito, periodicamente. É uma preocupação que nós temos aqui de constantemente estar colocando para os nossos alunos a importância do cuidado com o trânsito. Certa vez, nós fizemos aqui na nossa quadra uma simulação de uma pista com que tinha carros, faixa de pedestre, para que eles pudessem vivenciar na prática, fora das ruas que corre o risco, mas dentro da escola, ter essa vivência de como deve se atravessar, com cuidado de atravessar a rua, aonde poder transitar. De acordo com os educadores de trânsito do Detran, os pais devem ficar atentos à sinalização em frente às escolas e também aos dispositivos de segurança, como cadeiras e assentos que são necessários para o transporte das crianças. Se a criança for maior de 10 anos, ela pode ir no banco da frente, mas se for menor que 10 anos, ela tem que ir com os dispositivos de segurança no banco traseiro. Então, a depender da idade, se usa o bebê conforto ou então a cadeirinha. Uma outra coisa é o cuidado que a própria criança deve ter, ela como pedestre. então, na frente da escola, se houver um semáforo, é preciso que ela utilize esse semáforo de pedestre. Se houver uma faixa de segurança, que ela use essa faixa de segurança no seu desembarque, que ela procure sempre desembarcar pelo lado da calçada. Então, tanto a criança como os pais, eles têm que ser educados para essa volta às aulas. E com essa, a gente encerra o nosso Plantão Alagoas de hoje. Um grande abraço em todos, a gente volta a se encontrar amanhã. Fique agora com o Rafa Peixe e o nosso Grande Arena. Rafa, boa tarde.